E aí pessoal, estamos ao vivo aí ó, aí ó, ela acaba de sair da TV Tati agora, neste momento ó, e tem muitos apoiadores né, isso é um debate muito importante para as nades santos, como todos os candidatos estavam, como a candidata Thelma, que falou suas propostas, o atual prefeito de Santos, também como candidato, pré-candidato, a prefeito de Santos, o Rogério Santos, que falou sobre pautas importantíssimas, como a saúde, a educação, que vocês podem ver ó, está ao vivo pessoal. Ela está aí, abraçando o pessoal, ó pessoal, nós estamos com exclusividade, agora, diretamente de São Vicente, aí na porta dos estúdios da TV Tati, que é a TV Bunch, você pode ver ó, estamos ao vivo pessoal. Aí ó, pessoal, e a torcida, ela é muito comemorativa, sobre a Rosana, ó, ela está aí ó. Aí ó, ela compreendendo, a eleição foi muito importante, ela fala com as pessoas ó, a eleição foi muito importante. Aí ó, ela está falando aí com todo mundo ó, e lembrando que a Rosana Valle teve uma importância muito grande no jornalismo também, ela que trabalhou no jornalismo, ela que escutou as pessoas aí, ela que entrou na comunidade, que escutou todo mundo, aí ó, ela está aí ó. Então, Paulo, a palavra que não está falando aí, abre o áudio aí, abre o áudio. Ela que falou sobre várias pautas importantes na cidade de Santos, sobre as comunidades, sobre o saneamento básico, que está precisando muito, falou sobre a educação, uma coisa muito importante. Vamos continuar ao vivo, estamos ao vivo, é quase uma hora da manhã já. Vamos ver, vamos ver. Aí ó, abre o áudio, abre o áudio. Põe exclusivo, põe exclusivo. Um beijo para todos que estão assistindo, um beijo. Obrigado, áudio, pessoal. Vamos ao vivo, você também pode acompanhar nas nossas redes sociais. Agora acabou o debate da Band. A Bíblia é um beijo para todos que estão assistindo, um beijo para todos que estão assistindo.